Desde o início dos tempos, que nos perguntamos como é que surgiu o universo. Um plano gloriosamente orquestrado ou uma coisa muito mais... ...desparatada? Aaaaaaah! Tu és o vento que agita as minhas pulgas, a alga dos meus olhos. Queres ser minha parceira para a vida? Vim cá acabar contigo! O quê? E já agora não pareces nada com a tua fotografia de perfil! Eu só quero um amor verdadeiro! Será a pedir demais! Ei, olhem! Estrelas cadentes! Vou adecer a rapariga dos meus sonhos! O desejo do Sid está a matar-nos! Chuva de meteoritos! Meteoritos? Chuva! Oh! Olá, mamívoros! Marco, o que é que fazes aqui? Isto é só o começo! A mãe de todos os asteroides vem direitinho a nós! Vamos para aquele local de colisão, procuramos pistas e descobrimos como detê-la! Quem alinha comigo? Crash e Eddie apresentam-se ao serviço! Serviço! Oh, boa! Uh! Estamos tão fixos! Achas que aquilo é problemático? Estão bonitos! Vocês param com isso? A idade do gelo! O Big Bang! Parece que está a abrandar! É! Já está acabado! Secre aquele! Brevemente nos cinemas em 3D! Brevemente nos cinemas em 3D! Tchau! 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 Tchau!